Isabel Filardes quase perdeu a voz por causa de um câncer. Talvez eu pudesse hoje não estar falando, cantando ou estar viva de fato. Durante muito tempo, Isabel acreditou que tinha apenas uma afta. Na época, a atriz estava esperando o terceiro filho, Kalel. Mas a gravidez foi tão complicada, ela não deu muita atenção àquilo. Minha gravidez foi de alto risco devido a uma inflamação no colo do útero. Do sexto mês em diante, passei deitada. A afta, no entanto, não parou de crescer. E segundo a atriz, no final da gestação parecia uma mini couve-flor. Só que ela não tinha tempo de se preocupar consigo mesma. Kalel nasceu prematuro e teve que ficar 15 dias na UTI. E assim que o menino se recuperou e foi para casa, ela e o então marido, Júlio César, acabaram se separando. Só quando o filho tinha seis meses é que Isabel resolveu olhar para si. Durante a visita da ex-cunhada, que é dentista, a atriz mostrou a afta. Quando ela viu, se assustou e falou que me levaria a um estomatologista no dia seguinte. Isabel então foi submetida a uma biópsia. E o resultado do exame, duas semanas depois, apavorou a artista. Isabel tinha um câncer agressivo na língua. Quando você recebe o diagnóstico, é um momento onde você fala game over. De repente, o sorriso de Isabel se apagou e ela ficou com muito medo. Para extirpar totalmente o tumor, parte da língua precisou ser retirada. Corri o risco de não conseguir mais falar normalmente, cantar então nem pensar. O médico me falou que faria todo o possível para não comprometer a minha fala. Isabel passou por duas cirurgias e, felizmente, o tumor foi totalmente retirado. Mas a artista precisou reaprender a falar. Foram 20 sessões de fonoterapia para ela conseguir articular as palavras novamente. Isabel, que aos 20 anos integrou o grupo Eyes Sublimes, decidiu que era hora de voltar a cantar. Minha palavra é transformação, então transformei mais uma vez e vou transformar quantas mais forem necessárias. Porque eu gosto da vida. Por isso, quando recebeu o convite para participar do The Masked Singer, viu ali a oportunidade de mostrar a todos que havia vencido. O câncer é algo que muda a vida de uma pessoa. Estar aqui hoje, cantar, passar por todo esse processo, porque foi um processo tão valioso para mim. Eu saio daqui uma artista com mais ingredientes para a minha carreira no teatro, na música, na TV, enfim, aonde a arte me receber. Você sabia que Isabel Filardes tinha enfrentado um câncer tão agressivo? O que achou da decisão dela de voltar a cantar? Zapiando. Zapiando.